Foram vários anos de muita luta e de dedicação, todos os nossos amigos. Assim, muito feliz hoje, graças a Deus! O teu sorriso é a nossa felicidade, porque o Norte, ela pensa isso, ela ajuda a realizar sonhos e a gente fica muito feliz que tenha ajudado a realizar o seu. Que você possa fazer muito sucesso na sua carreira, que você possa fazer uma aposta, especializar, enfim, a gente tá junto sempre. Muito obrigada, viu, por todo o apoio, sempre aqui com a gente, muito obrigada. Obrigado a você por escolher o Norte. Show!